Por acaso você sabe o que é um link? Um link basicamente é um endereço. Ele normalmente é escrito em azul e quando você toca o seu dedo nele, ele te leva para algum lugar. Por exemplo, se eu venho aqui e abro o meu WhatsApp, aqui dentro do WhatsApp, por exemplo, hoje mais cedo, eu mandei um link para vocês que estão participando, que se inscreveram para o nosso evento que acontece, que começa na próxima segunda-feira. E aí o que acontece? Eu falei assim, olha, para assistir é só tocar o dedo aqui. Foi uma das lives de aquecimento que eu fiz. Isso é um link. Ele vem escrito em HTTPS, dois pontos, barra a barra. Você não precisa se preocupar com isso daqui. Você não precisa se preocupar com o que está escrito, se você acha que está bonito ou está feio, porque vem um monte de letra misturado com número, maiúsculo, minúsculo. É um pouco estranho. Mas você não precisa se preocupar com isso. A única coisa que você precisa entender é que quando você toca o dedo em um link, ele te leva para algum lugar. Pode ser para um vídeo, pode ser para um documento, para um site, por exemplo. E aí eu vou te dar dois exemplos aqui. Esse link aqui, eu falei, quando eu mandei a mensagem, que era para participar de uma live de aquecimento. Então, quando eu toco nesse link, ele vai abrir uma live, um vídeo no YouTube. Pausei ela aqui. E aí eu cheguei aqui dentro dessa live, através de um link. Outro exemplo de link, quer ver só? Quando eu toco aqui, olha, não sei se você sabe, mas quando você toca aqui no YouTube, você consegue ter acesso à descrição das lives, dos vídeos. E aqui na descrição, olha, aqui na parte de baixo, eu vou passar meu dedo de baixo para cima assim, olha. Aqui na parte de baixo, eu tenho mais um link. Esse link aqui, ele está dentro do YouTube, mas ele não é para te levar para um novo vídeo. Nesse caso aqui, é um link que abre o meu site. Então, quando eu toco nesse link, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir o site de inscrição para o nosso evento. Então, entenda que um link serve para te levar para algum lugar, beleza? Igual nesses dois exemplos que eu te mostrei. No primeiro, eu te levei para dentro de um vídeo do YouTube. E no segundo, eu te levei para dentro do meu próprio site, beleza? E olha, se você gostou disso aqui, eu tenho certeza que você vai gostar também de tudo que eu estou preparando para a semana Descomplicando o Celular, que começa no próximo dia 17 de outubro. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui e você já sabe como que acessa a descrição dos vídeos agora, beleza?